Malta, achei ali duas estátuas de gigantes com símbolos profanos. Uma delas já está a partida, tem duas cabeças e tem o nome do Dorhun, que é aquele gigante que nós derrotámos, que estava enlouquecido com duas cabeças. E a outra ainda não está acabada e tem o nome do outro gigante amigo dele. E possivelmente nós interrompemos o ritual que ia transformar esse tal segundo gigante na sua versão enlouquecida. São mais ou menos altas patentes. Altos o suficientes para causarem o caos, mas não são poderosos o suficiente para eles conseguirem fazer este ritual, se calhar. O líder em si já era forte demais, eles já não o conseguiam influenciar assim. Tu também percebes que aquele cão, o Death Dog, provavelmente estava aqui para ser sacrificado? Fodeu-se o urso maior. O que é que o Dorhun encontrou ali no corpo do outro? Ok, vais ter umas botas, sim. E está uma pequena nota escrita em Dwarvish, dentro da secretária. Narak, preciso de mais scrolls. O Stone Speaker tem trapos, 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 trapos. Mas o Drocky, muito, muito pequeno e muito esperto. Eu escrevo os nomes no papel e trago. Se me der tempo, eu trago-te os nomes todos. Mas tens que ficar mais scrolls. Scrolls mágicos. Assinado, Drocky. O Brian até está a salivar. Só pensar que há aqui scrolls para ele copiar e absorver. Conseguimos salvar este gajo e o gajo está vivo e a gente vai entregá-lo vivo? Ou o meu Magic Missile foi mesmo por meio dos olhos e... Não, vocês conseguem. Conseguem entregá-lo vivo, sim. Querem fazer alguma coisa quanto às estátuas? Eu quero levá-las para dar aos gigantes. Vou-lhes explicar o que é que é e depois vou-lhes dizer. Não sei se isto é melhor partir. Se é melhor não partir, guardar num lugar seguro. Não imagino mesmo. Decidam vocês. Em vez de sair de lá e voltar a entrar, é permanecer lá, encontrar uma sala segura, barricar-nos lá dentro, fazer long rest, sair de lá dentro e assim diminuir a probabilidade de nos cruzarmos com os Hannemass. Eu gosto da sala que tem a escada e o alça bom. Se só tem uma entrada é o sítio ideal. É meter-se lá, barricar a porta e ir para o melhor. Se alguma coisa correr mal com a trap, eu sei desarmar aquilo. Pelo menos eu devo sobreviver. Ok, então mete-se aqui duas tacazinhas no chão, com um cordel e umas garrafas penduradas. Se alguém vier a passar a pisar o cordel, guardar as garrafas para o chão e a gente ouve e estamos aqui dentro. E esta porta está barricada. Algures, durante o descanso, vocês ouvem o tilintar dos frascos? Vejo aqui para os olhos da cruz, o what is happening. Tu vês aí dois derros. Os gajos, quando tocam nas garrafas, percebem que aquilo tem algum sistema de alarme e os gajos pisgam-se daí. Fui à procura de cobra que encontrei ouro. Espetacular. E vocês conseguem completar o vosso long rest. Noice. Então, malte, por mim, a gente saía aqui para a porta e virávamos à direita, que ainda não fomos por aí. Vocês chegam a uma câmara mais larga. É como se os caminhos destes se separassem em dois e no meio tem um gator de um lagozinho. E os dois caminhos, um passa por cima do outro. Cima! O objetivo é virar à esquerda, mas entretanto vai sair um kraken daqui dentro do lago ou alguma merda aí e a gente vai mudar de ideias, ok? Se for o caso, acho que não vamos ter de mudar de ideias. Se for só um kraken também dá para resolver. Se for um kraken, a gente foge. O kraken também não é forte, não há de sair muito dentro d'água. Estava a vir a dizer que o kraken não era forte, mas mudou de ideia. Vocês vão passar aqui em cima. Vocês notam que no centro da piscina começa-se a formar o género de um pequeno remoinho. O género de um geyser, vá. Uma espécie de merda, vá. Mais ou menos na vossa direção. E de dentro de água sai uma coisa muito gira. Você vai sair de lá um kraken das caldas. Não é tipo um kraken, mas com um formato diferente. Outro espetáculo é mais nice. Vamos fugir ali para o tunel da esquerda. Faça um desengaged como action e um dash como bonus action. O Brian vai-lhe fazer um pireto, vai fazer um dash e vai-se chegar assim aqui para longe. E a 23, este plano correu muito a mal ao Brian. O Brian está a grapples. Vou mesmo fazer o facetap e pronto. Entretanto, o plano era, já agora, eu tinha-me afastado, vão ver, e tinha levado o ataque. E ele já não tinha reaction para vocês depois poderem fugir. Ah, bora lá. Se vai da credo. Eu sei, foda. Mas o ovo de dragão. Penso que é improvável que esta merda tenha lá o ovo de dragão dentro. Faz desengaged. Vou tirar o tapete para ali, para o tapete. Então, é para se passar o caralho, é? Deixa eu ver se é este. Não. É este. Não, não é. É esse. Ah, é este. É este. Agora é que é este. Vou fazer o desengaged e correr muito. Então, faço um desengaged. A criatura volta a afundar. Vocês calculam que ela não consiga sair dentro da água aqui. Portanto, bem jogado. Conseguiram não ser arrastados para dentro. Eu vou fazer afogados. Eu vou fazer e faço um pirete. Perguntaram ao Exato se o gajo se importava de me fazer um Cure Wounds assim por caminho. É fantástico se eu tivesse o Cure Wounds aprendido. Eu pergunto ao Sun se por acaso ele não tem assim. O Toque Retal. Ah, exatamente. Maravilha. É isso mesmo. Ok, obrigado. Não é preciso o Toque Retal. Se calhar, em retrospectiva, mas... Mas tu sentes na meia. Vocês chegam a uma área ligeiramente diferente. Começa a subir. Começa sempre a pôr em Ingram. Esta caverna é bastante grande. E tem um género de uns planaltos com várias alturas. A Phaser-se aqui é uma cena ridícula. As luzes, quando damos energia a mais, parece-se a se reventar. Ah, pronto. No topo destes patamares, tem os pequenos planaltos e à direita tem qualquer coisa redondo. Tipo em formato de ovo? Sim. Por isso mais. Tipo esférico, mas mais tipo ovo do que esfera? Sim. E deste lado tem um género que parece um obelisco. O obelisco tem 50 fita altura e é feito assim, parece metal, brilha ligeiramente, preto e parece que tem sim umas falhas. Pronto, não é uma coisa perfeita. E ao lado deste obelisco está uma criatura. Pronto, não é uma coisa perfeita.